Meu coração precisa do seu amor pra viver A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer Meu corpo pede ao teu corpo que me dê valor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado eu sou você Deixa eu te dar amor, deixa eu te dar prazer Porque tudo que eu quis eu sou muito feliz vivendo com você O que a gente plantou, a gente vai colher Você me realiza e eu te realizo com o meu prazer Você me beija a boca e eu te deixo louca Me chama de amorzinho, eu te digo bemzinho, eu amo você Eu te vejo sem roupa, me sinto pera solta A gente faz loucura, é um mar de doçura, é o nosso prazer A gente faz loucura, é um mar de doçura, é o nosso prazer Eu te vejo sem roupa, é um mar de doçura, é um mar de doçura, é o nosso prazer A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer Meu corpo pede ao teu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado eu sou você Deixa eu te dar amor, deixa eu te dar prazer Porque tudo que eu quis eu sou muito feliz vivendo com você O que a gente plantou, a gente vai colher Você me realiza e eu te realizo com o meu prazer Você me beija a boca e eu te deixo louca Me chama de amorzinho, eu te digo bemzinho, eu amo você Se eu te vejo sem roupa, me sinto pera solta A gente faz loucura, é um mar de doçura, é o nosso prazer A gente faz loucura, é um mar de doçura, é o nosso prazer A gente faz loucura, é um mar de doçura, é o nosso prazer Tchau, tchau.